Eu queria apresentar para vocês aqui o pastor Adalberto, ele é uma pessoa extremamente abençoada e uma pessoa que está refazendo, ou na verdade está reconfigurando aqui no Brasil o conceito de missões, como a gente viu aí o Elton também, mas ele está fazendo algo muito interessante, que abre porta para um tipo de missões que a gente aqui no Brasil tradicionalmente não conhece. É o trabalho através do Business as Missions, que chama Negócios como Missões e também o Professional at Missions, que é os profissionais em missões. Isso é muito interessante porque isso muda toda a perspectiva de missões e a gente começa a pensar a fazer missões de uma forma bem diferente. O Adalberto tem um trabalho de missões com uma cafeteria. Ele é daqui de Cabo Frio, pertinho daqui. Boa noite, amigo. Boa noite, Breno. Oi, queridos. Graças e paz. É uma alegria estar aqui. É alegria demais ver o que Deus está fazendo. Bom demais mesmo. Ele é uma pessoa que já tem um relacionamento muito forte do refugiado. Ele tem algumas experiências de viajar para países como a Síria. Isso, fronteira com a Síria. Isso, fronteira com a Síria. E é um rapaz assim que eu vou falar com você, que o camarada é muito de Deus porque ele leva a família toda. Ele tem uma esposa muito abençoada, tem uma filha também muito abençoada que se tornou, às vezes até um... Você conhece, não é, Lorena? A filha... Como se chama? Carol. A Carol Seixas. Vai casar com Israel. Isso, é uma menina de Deus. É, ela foi... Israel, padrinha. É, madrinha do casamento? Não, foi Israel. A Carol só acompanhou aquele dia. Israel, seu filho? Não, meu futuro Gelo. Ah. Está levando a Carol em novembro. Eu quero falar rapidinho sobre essa situação. Mas, irmãos, ele montou uma cafeteria e essa cafeteria também é um trabalho missionário. Eu queria que você falasse para a gente, porque para nós é uma novidade, né? Como que funciona uma missão que funciona numa cafeteria? Como que é isso? Bom, na verdade, a nossa geração, ela tem um desafio grande, porque alguns locais onde o Evangelho nos chegou são locais onde tem uma cultura totalmente diferente da nossa, onde o Evangelho não é permitido ser pregado e onde custa também montantes de dinheiro altos para você manter um trabalho missionário. E essa equação, às vezes, fica difícil de você achar um caminho. E nós entendemos que, através do café, a gente podia tentar solucionar isso aí ou ajudar. O mundo muçulmano é que impulsionou a bebida do café. A cafeteria mais antiga do mundo fica na Turquia, em Istambul. Então, aqueles países do Oriente Médio gostam de café. Café rima com a prosa, com conversa. E isso rima com o Evangelho. Jesus se relacionava. Então, o nosso café está numa fase embrionária. Começou em janeiro. E ele é uma missão, uma igreja, um braço de sustento da nossa organização, que cuida de refugiados. Está tudo junto ali. A gente começou a misturar e a gente não sabe nem explicar direito isso aí. Mas a verdade é que hoje, desde que começou, ela está sendo o canal de sustento para a nossa organização. A igreja que eu pastorei está congregando dentro do café. Nós fazemos as reuniões dentro do café. O refugiado que a gente cuida trabalha no café. Nós não temos funcionários comuns, são missionários. Onde a gente está na contramão da modernidade. A gente está pouco preocupado com o café. A gente senta com quem entra e conversa. É mais ou menos isso. A gente tem foto aí, não tem, gente? Coloca aí para a gente ver. E o café dele é chique, viu, irmão? Aí, uma das reuniões. Aí, com a camisa do Povos de Línguas, vendo aí. Línguas do Povos, está vendo? Isso foi em janeiro, hein? Isso foi em janeiro. Passa mais uma foto aí. E assim, de excelente qualidade, gente. E ela dá prejuízo, dá lucro? Como é que é? Então, esse foi um dos dilemas e preocupações nossas. Existem algumas iniciativas no Brasil de cafeterias com esse formato. E algumas que não funcionaram. Então, o que a gente imaginou, assim, na direção de Deus? Que a gente precisava ter uma coisa diferenciada. Então, a gente só trabalha, não trabalha numa linha comercial. A gente trabalha com cafés especiais. Algo que é apenas 2% da produção nacional. E todo o nosso negócio, ele está voltado para criar um ambiente de relacionamento. A gente fala que a gente é o contrário do fast food. A gente é slow food. Conversa. Todos os produtos. Você vê que não tem ali balcão com chiclete. Não vende refrigerante. Então, com isso tudo, trouxe uma perspectiva comercial diferente. Porque tudo é parecido hoje. As comidas, as coisas levam para o mesmo caminho. A gente trouxe uma proposta que te leva a ficar em casa. A comer um bolo que a vovó faz. A tomar um café coado na hora. Isso tem sido diferencial. Então, não tem dado prejuízo. Tem dado lucro. Eu creio mesmo que foi algo do Senhor Jesus. É interessante, gente, a gente pensar. Porque se todas as igrejas tivessem que enviar todos os missionários. Eu acredito assim. Nós temos um missionário tradicional. Eu mesmo sou um missionário tradicional. A gente acredita que com o passar do tempo, com essa visão de missões, uma vez assim, acelerada e as igrejas passarem a levar a sério, nós descobrimos que existem algumas metodologias de evangelização que elas fazem um trabalho muito mais rápido e muito mais barato. Suponhamos as células. Quem tem células nas igrejas sabe. Eu conheço, eu tenho amigos meus, pastores, que eles tinham uma igreja com 200, 300, 400 membros. E depois que eles começaram com as células, eles se multiplicaram. Eu conheço pastores amigos meus que têm 15 mil membros. Ou seja, o trabalho foi processado de forma que todo mundo assumiu a sua responsabilidade e eles conseguiram alcançar muito mais pessoas para o Senhor Jesus. Agora, o que acontece? Quando a gente pensa em sustentabilidade, em sustentar um missionário, imagina se uma igreja paga o salário de todos os missionários. É impossível, né? E o evangelho vai demorar anos para chegar onde ele tem que chegar. Então, a gente tem entendido, as pessoas que pensam em missões, nós temos entendido que daqui uns dias, os missionários que vão viver daquele modelo tradicional serão os missionários que têm uma perspectiva muito mais técnica. Suponhamos, um tradutor de Bíblia. Um tradutor de Bíblia, ele precisa de verdade não trabalhar. Ele precisa sentar ali na frente do idioma, do dialeto e traduzir tudo. Às vezes tem que grafar a língua. Então, isso demora anos. Talvez projetos e traduções de Bíblia demoram cerca de 10 anos. Agora, a gente precisa entender que outras pessoas que não são tão técnicas, né? Suponhamos, um empresário, um empreendedor, ele tem vontade de falar do amor do Senhor Jesus, mas ele está preso ali numa mentalidade, às vezes, ultrapassada, de que ele não vai ser um missionário daqui, ele não vai ser pastor. Mas isso que o Adalberto está fazendo é uma revolução. Por que é uma revolução, irmãos? Porque vários empresários podem fazer isso. Eu tenho conversado com alguns empresários, um amigo meu, e eu disse para ele, você precisa comprar a franquia do KFC, né? Que aí você consegue entrar naquele país lá e você compra essa franquia, né? E é um valor, assim, muito alto, mas para ele, que é empresário, e tem rentabilidade. Não dá prejuízo. Hoje você consegue, talvez, né, eu te pergunto, você consegue ter uma sustentabilidade no café? Exatamente. Só para os irmãos entenderem, o Lar Café fica em Cabo Frio como um projeto piloto embrionário para ser reproduzido em locais onde o evangelho não chegou. Então, a gente está, nesse momento, como se fosse uma incubadora. Então, a gente está preparando para que isso seja realmente viável, sustentável, onde uma equipe de missionário possa ali estar servindo, quer dizer, aparentemente disfarçado, nós vamos ter um café, vamos imaginar, na Turquia. Então, a equipe de missionário vai tocar o café, serão capacitados como baristas, que é o profissional que faz a bebida de café, e eles se revezarão em trabalhar ali, onde tirarão o seu sustento e terão disfarço num país perseguido, onde pode se reunir e, sendo uma equipe que não se cansa, uma coisa que a gente tem aprendido é que o negócio como missão, ele não pode tomar o lugar da missão, porque negócio comercial rapidamente ocupa, te desgasta, te suga, e isso é algo que a gente aprendeu. Cabo Frio tem movimento grande de feriado e férias, mas nós não abrimos nem sábado, nem à noite, nem feriado. Seria, assim, um dia que poderia faturar mais, mas nós não estamos ali para faturar, nós estamos ali para pregar o evangelho. Então, a gente crê que o Senhor supre isso, para que a gente precise aprender que o propósito de Deus está acima do negócio comercial. Então, essa é uma luta que a gente está aprendendo agora. Conseguir se controlar, né? Conseguir se controlar, dimensionar a equipe, não fazer apelos comerciais. A gente não tem propaganda, não tem blogueiro fazendo propaganda, não tem nada disso. A gente crê que, se o Senhor quer isso, Ele vai fazer a coisa aí na velocidade, no tamanho que Ele quiser. É mais ou menos isso. Essa que é uma luta. A gente estava conversando, você me disse que logo no segundo mês já tinha dado estabilizado. Exatamente. O negócio desse, você faz um projeto, investe para montar, mas o nosso projeto, desde o primeiro mês, nunca fechou no vermelho. Então, é algo que só o Senhor Jesus nos diz de hoje pode tornar possível. Então, a gente está bem assim, bem devagar, mas a coisa está funcionando. A nossa organização, ela hoje, ela é sustentada pelo café, já desde janeiro. Os refugiados que nós acolhemos trabalham no café. Então, abriu a porta. A nossa casa de acolhimento, toda sustentada em Cabo Frio, pelo café. Isso já está acontecendo. E é chato, não é, cara? Um café em Cabo Frio é muito chato, não é? Pois é. Uma coisa assim. Tem aquela marizinha boa, não é? Nossa. Agora, me conta aqui. O trabalho com refugiados. E aí, o projeto agora é você vai abrir uma franquia, alguma coisa assim, sem pretensões capitalistas, tá? É a minha pergunta, não é? Não, nós não... Assim, tem muitos convites para abrir, mas é um propósito de Deus, não é uma franquia. É, porque... Estou te perguntando por quê. Eu moro na Espanha, moro em Sevilha, e lá em Sevilha, meu sonho é montar um café. E eu fico chamando a Lorena, mas o Tiago, para irem para lá, para ver... A minha amiga minha tem o sonho dela é montar uma cafeteria. E lá em Sevilha, todos os espanhóis amanhecem na cafeteria. E eu não vi nenhum missionário lá. Então, assim, é uma penetração, né? A gente chama de permeabilidade social, fora do comum, né? Então, assim, se a gente, se essa ideia pega... Gente, tem tanta gente com veia empreendedora que pode nos ensinar a fazer negócios e sustentar. Eu tenho um colega meu, um amigo meu, na verdade, que mora no Nepal, eu sou o coordenador dele nas questões lá da nossa agência missionária, mas ele conseguiu agora uma parceria com a igreja e doou para ele um valor considerável. Ele começou agora a fazer uma cafeteria em Katmandu. E em Katmandu é impossível você ficar por muito tempo porque o governo persegue os cristãos. E com o visto de negócios, de business, né? Ele consegue permanecer no país, ele e a família dele. Porque senão o governo aperta tanto. E ele está dando super certo lá. Então, assim, eu estou te perguntando porque, de repente, você encontra aqui alguns empresários aqui que queiram fazer uma parceria com você. Sim, o nosso interesse, o nosso foco, são países perseguidos. Então, o nosso foco principal. Como a gente falou no início, a minha filha vai casar e ela, com o meu genro, pretende iniciar um lar-café no Oriente Médio assim que terminar a capacitação para isso. Há um convite da MEAB, Missão Evangelica Árabe do Brasil, para abrir um café no bairro árabe... Do pastor Flávio. Do Flávio. Em Foz do Iguaçu. Gente, eu estou agora em setembro indo lá para talvez passar uma parte do ano que vem lá para fazer isso. Então, nós queremos, não uma franquia, mas nós queremos parceiros que queiram pregar o evangelho. Nenhum interesse comercial. Se alguém quer abrir uma rede de café para ganhar dinheiro, não estamos interessados. Nós estamos interessados em quem quer perder dinheiro por amor ao evangelho. Aí nós estamos interessados. Ganhar, não. Perder. Aí pode me procurar que eu vou criar todas as condições. Não tem negócio de taxa, usar o nome. Pode fazer qualquer negócio. Mas precisa estar querendo pregar para quem não ouviu. A gente precisa estar comprometido com a causa do Senhor. O Senhor está em missão. E Ele nos convidou a fazer parte disso. A gente precisa fazer parte do que Deus está fazendo. Então, esse é o nosso foco. Amém. Glória a Deus. Muito bonito, né, gente? Muito bonito. Eu espero que a gente possa começar a pensar sobre isso. Porque a igreja está começando a pensar de forma madura em missões. Então, assim, se a gente conseguir ter essa maneira de conseguir chegar perto das pessoas, como as células foram assim, né, irmãos? Que a gente só tinha uma forma de evangelização. Era o culto de portas abertas, que eles chamavam-se antigamente, né? Abria a porta da igreja, começava o culto e as pessoas vinham. Agora, nós mudamos a metodologia. A maioria das igrejas hoje trabalham com pequenos grupos. E a gente percebeu como que a gente teve penetração social, né? A gente saiu da igreja e a gente foi ser igreja em movimento nas casas das pessoas. Agora, esse modelo de negócios, ele te dá sustentabilidade, ele mantém o missionário e nós podemos fazer assim em vários lugares. Eu tenho colegas meus, amigos meus, que são hoje missionários na Alemanha, que ela é médica, né, ela é cardiologista e ela tem um testemunho tremendo, porque eu a conheci no Haiti, nós estávamos fazendo um trabalho humanitário, eu como cinegrafista, ela como médica. E foi muito interessante que ela queria ir para a Alemanha. E ela falou assim, nossa, eu até deixo de ser médica. Eu faço biscuit, se você quiser. Eu falei, não, minha filha, você vai para a Alemanha como médica. É só assim que você consegue entrar. E hoje ela trabalha no hospital, ela é chefe, ela é médica sênior, chefe de um setor do hospital de Coburgo. E ela ganha um salário chique, sabe, irmão, chique. Então, assim, o marido dela é advogado internacional, está fazendo doutorado na Universidade de Coburgo. E eles já compraram a casa lá e tem três células e são pessoas muito legais. Então, o que a gente está apresentando aqui através do Adalberto? São modalidades, são métodos e talvez você se identifique com um. Então, assim, nós temos vários, vários. A Igreja Brasileira está extremamente abençoada e não tem porquê você ficar fora disso. De uma maneira ou de outra, a gente consegue fazer. Não é, Adalberto? Perfeito. Eu não falei, mas a gente produz os cafés também. A gente começou produzindo café. Então, a gente não planta, mas esses cafés especiais, a gente compra de pequenos produtores, manda torrar, embalar. Então, assim que começou o negócio. O que o Breno está falando é muito importante. Nós, brasileiros, nós temos a bênção de Deus para ser um povo criativo, trabalhador. Então, nós precisamos colocar esses dons que Deus nos deu a serviço dEle. Nós falamos, é, para a glória de Deus, mas ficamos com todo o fruto do nosso trabalho. A gente precisa aprender que essa vida não é nossa. Precisamos pegar esses dons, multidons, são muitos dons que o brasileiro tem. O brasileiro é um povo, cara, que você não vê em lugar nenhum. A gente precisa colocar tudo isso a serviço do reino. Então, você pode se engajar nisso e criar uma estratégia em que haja um disfarce se for um país perseguido, mas que haja uma condição de sustento do missionário. Tchau. Tchau.